É preciso debater sobre a responsabilidade dos perfis de fofoca que divulgam fatos e verídicos e causam danos na vida das pessoas. Eu sei que vocês acompanharam de casa o caso da Jéssica Canedo, que foi a vítima mais recente. E a tragédia traz à tona a importância da regulação das redes sociais. Vamos entender melhor esse caso na reportagem de Sheldamagalhães. Uma notícia falsa que desencadeou uma onda de mensagens de ódio e de ataques virtuais. Jéssica Canedo, de 22 anos, foi encontrada morta dias depois de ver o nome associado ao do piauiense Whindersson Nunes em uma polêmica nacional. Em entrevista ao jornal da Record, a mãe da jovem pediu justiça. Eu queria justiça, justiça por tudo o que aconteceu. Ela chegava aqui chorando, mamãe, perdi eles para parar porque eu não estou aguentando. Faz alguma coisa, mamãe. O caso provoca um debate sobre a responsabilização dos conteúdos digitais. A página que publicou a fake news sobre Jéssica Canedo tem mais de 20 milhões de seguidores. E com isso, tem também o poder de influenciar, interferir em reputações e gerar perseguições online, de acordo com o que é publicado. Para esse professor doutor em comunicação, o comportamento digital dos usuários é um reflexo da sociedade atual, que não foi educada para lidar com os desafios da comunicação digital e retroalimenta uma rede de notícias falsas e ataques. É um reflexo perfeito do que é a sociedade, do bem e do mal. Se esses Instagrams, se esses tweets de fofoca, de fatos não tão positivos, ganham reverberação, é porque há pessoas que consomem. E esse consumo existe por duas grandes formas. Primeiro, pelo paradoxo, que é o paradoxal. Quanto mais nós temos para consumir, menos a gente consegue consumir, que é o que está acontecendo. Por que os sites de fofoca reverberam muito? Por que eles são consumidos pela grande massa? Por que os sites bons, vou citar só um, razões para acreditar, por exemplo, só tem as notícias boas. Por que ele não repercute como a Choquei, como a Alfinetei, como esses outros sites? Principalmente por conta da própria educação midiática da população. E um segundo ponto, pela descredibilização, não total da imprensa, mas uma boa parte da imprensa, que também entra nesses mecanismos de fake news. Esse advogado explica que cabe agora a responsabilização penal dos donos da página. Possivelmente estamos diante de um caso do crime de difamação, que está lá previsto no artigo 139 do Código Penal. A pena prevista para este crime, se a gente for analisar o artigo 141, parágrafo 2º, diz que ela pode ser majorada em até três vezes, caso ele seja cometido em um ambiente virtual como a rede social, que é exatamente o fato que nós estamos diante. Neste sentido, pode sim haver uma responsabilização penal do administrador da página e para a pessoa jurídica da página específica dessa rede social, pode sim e deve haver uma responsabilização civil. O humorista Whindersson Nunes se posicionou nas redes sociais e pediu a criação de uma lei com o nome de Jéssica. O caso reacendeu a discussão sobre o PL das fake news. O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, acredita em uma aprovação na Câmara em 2024. A página que publicou a notícia falsa sobre Jéssica permanece em silêncio e já perdeu mais de um milhão de seguidores. Quando a gente fala em punir a choqueia, é utilizar a lei que nós temos. O nosso Código Penal é da década de 40. Ele prevê isso, mas será que puniu, por exemplo, não foi sequer citado pelo Ministério Público. Claro que os donos da choqueia, as pessoas que estão lá naquele pool, a agência que está por trás tem que se defender. Mas alguém já foram citados? Os motivos a gente sabe por que não foram. A gente vê quando o debate aqui com vocês de casa, com os bancadistas, de que fake news é muito perigoso, fake news mata. É nesse ponto que a gente toca, né, Salles? Olha só o caso dessa menina, a Jéssica Canedo, 22 anos, que se viu aí envolta numa teia de mentiras. E há vários níveis de responsabilização que a gente precisa levar em conta. Muito se fala sobre esse perfil de divulgação de fofocas, o choqueio e outros parecidos. Mas quem foi que envolveu o nome da Jéssica? A Jéssica disse que não conhecia o Whindersson. O Whindersson disse que não conhecia ela. Por várias vezes ela foi. Ela criou uma... Ela nem tinha rede social. Alguém pegou a foto dela da rede social da mãe dela e fez esses prints falsos. E a menina precisou criar uma rede social para ir se defender, dizer que não era ela. E o caso foi desenrolando de uma forma que chegou o momento que, infelizmente, a Jéssica perdeu a vida. O perfil precisa ser responsabilizado. Quem criou essa fake news precisa ser responsabilizado também. Bom, ontem eu abordei esse caso de forma muito rápida, mas é preciso a gente compreender que existe uma série de problemas. Primeiro, proliferou em redes sociais influenciadores, alguns que se dizem jornalistas, mas de jornalismo não sabem coisa nenhuma, nunca estiveram, nunca estudaram o jornalismo. O jornalismo que você faz, saiu de sábado? O que nós aqui na Antena 10 fazemos, é um jornalismo responsável. Você não vai ver fake news aqui. Você não vai ver aqui pessoas atacando a honra de outras pessoas sem ter um embasamento. Por exemplo, se a gente tivesse aqui que chamar alguém de ladrão, por exemplo, ele teria que ter sido condenado. É o que se faz aqui. A gente procura ter as informações corretas. Se não tem, a gente evita. Esse é o jornalismo responsável. Aí você pega uma página como essa, influenciador, jornalista, ninguém sei o que é aquilo ali. O fato é, pega uma montagem grosseira de uma conversa que não existiu. O cara sabe que aquela conversa não existiu, porque ele chegou a conversar com o Whindersson Nunes e foi dito isso a ele. Mas mesmo assim a pessoa publica. Por quê? Porque está caçando clique e caçando engajamento e isso gera dinheiro. Dinheiro. Então, tudo em torno dessa história do dinheiro. E não fica atrás as plataformas, as big techs, que ganham dinheiro também em cima de tudo isso. E aí, quem se responsabiliza pela vida de uma menina de 22 anos como essa? No final das contas, quem será responsabilizado? É por isso que é importante a regulação das redes sociais. Defendo fortemente. É preciso ter um freio para o que nós estamos vendo agora. Porque até quando se pede para fazer a retirada de uma publicação mentirosa, os caras botam banca, você vai ter que ir para a justiça, vai ter que levar um tempo. E aí eles vão ganhando dinheiro com isso também. Pois é, quando a gente fala de regulação das redes, não é uma rede pessoal, é regular a empresa. A empresa. No momento em que a empresa, por exemplo, um Instagram, foi notificado, olha, esse conteúdo é falso, você vai ser responsabilizado. Aí perder dinheiro, aí eles retirariam esse conteúdo do ar. Mas sem nenhuma regulação, é como está ali escrito, é uma terra sem lei. E terra sem lei, a gente já sabe, acaba chegando a esse desfecho trágico com a morte da menina Jéssica Canedo. A gente está aí levantando esse debate, você resumiu bastante. Tudo tem a ver com dinheiro, com caçando clique, buscando monetização. E chega um momento, Salles, também vou fazer uma autocrítica, é necessário que todos nós nos posicionemos, vejamos qual é o nosso papel diante de tudo isso. O que a gente está consumindo de verdade, que páginas a gente está seguindo, o que a gente está compartilhando dessas páginas. Até porque, Sayuri, até porque é impressionante. Mas o que a gente vê realmente é que o discurso de ódio, ele parece realmente muito forte em redes sociais. E as pessoas, elas se envolvem muito nisso, e aí elas não querem saber quem está errado, quem está certo. Elas só querem uma coisa, disseminar o ódio que ela tem no coração. Aí ela joga aquilo que tem para fora, como se estivesse botando os seus demônios interiores para fora. E não está certo, meu amigo, não está certo não, porque o seu direito, a liberdade de expressão, a sua opinião, ela tem um limite. E esse limite é até onde o meu começa ou o meu termina. É assim que funciona. Aqui na vida real e aí no mundo digital.